Estamos de volta com o Falando Nisso, hoje quinta-feira, um bate-papo muito legal, só que a gente faz uma paradinha para conferir os destaques do Bande Cidade, segunda edição. E quem fala com a gente é ela, Rosimara Silva, que a gente vai conferir hoje à noite, Rosi, boa tarde. Solange, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Bande Cidade desta noite destaca mais um caso de violência brutal aqui na região. Esta noite um jovem foi assassinado a tiros em Jacarei, dentro de um carro que estava com a namorada estacionado durante uma tentativa de assalto. Os bandidos fugiram sem levar nada. O crime ocorreu no mesmo bairro onde há duas semanas um outro jovem também foi assassinado a tiros dentro da própria casa. Também vamos mostrar que com a proximidade do Natal já começa a aumentar a circulação dos consumidores no comércio da região. E justamente nessa época também há maior circulação de dinheiro. Por isso, os lojistas e consumidores devem ficar atentos à ação dos bandidos. Com o apoio da Polícia Militar, nossa reportagem foi para as ruas, para mostrar quais os principais dados que as pessoas devem tomar ao sair às compras. E até o próximo domingo, Caçapava realiza várias ações para conscientizar a população sobre a importância da responsabilidade no trânsito. Na próxima segunda-feira, se comemora o Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito. Esses são alguns dos destaques dessa noite que você confere logo depois do Brasil Urgente, a partir de 10 para 7 da noite. Solange. A questão não são só as vítimas do trânsito, é a lei que não funciona direito, né? Bom, uma dica bem legal antes da gente voltar para o nosso bate-papo é que amanhã, sexta-feira, você não pode perder um grande show, está se tornando um verdadeiro astro, show sertanejo universitário com o cantor da moda no Rio de Janeiro, que é o João Gabriel. E vai ser na boate do Clube dos 500 em Guaratinguetá. Seja bem-vindo, João Gabriel. Alô, Solange, aqui é o João Gabriel. Gostaria de convidar todos vocês para o super lançamento da gente, que vai rolar lá em Guaratinguetá, no 500 Hotel e Golf. E queria contar com a presença de todos vocês lá dia 18, na próxima sexta-feira. Um beijão para vocês. Beijo, meu querido, vale a pena conferir. É fantástico o show do João Gabriel. Um beijo para você também, meu querido. Bom, vamos voltar a falar sobre a nanocerâmica na cura de lesões. Olha que legal, esse daqui, sabe para aquelas pessoas que têm a perna meio inchadinha, assim, vamos falar batata da perna, que é o que a gente conhece, né? Aquela batata da perna meio inchada, com retenção líquida, muitas vezes algum edema. Isso daqui a pessoa põe assim e fica, e anda com isso daqui? Isso. Então, a ideia seria, esse produto, ele tem uma compressão, tá? Não uma compressão tão forte como uma compressão 40, que é o máximo, né? Mas a ideia é ter uma compressão 20, de forma que essa compressão evita a dilatação das varizes, tá? E, consequentemente, o acúmulo de edema. Vai provocando, vai, 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 provocando uma drenagem na perna da pessoa. Isso, além de evitar a distensão, ela promove, promove fisiologicamente, o efeito de drenagem e uma ação anti-inflamatória. Olha que legal. E esse daqui, eu pus no braço, é que tá grande, que o meu braço é fininho, né? Só pra experimentar a textura disso daqui, a compressão é realmente bem leve, né? Esse aqui, por exemplo, pra atletas de tênis. Isso, pra quem joga tênis, né? Que tem aquela distensão daquele músculo, né? Pra quem tem dor de cotovelo. Isso, com dor de cotovelo. Essa é a pior dor que tem, né? Essa é a pior dor, né? Então, ela promove a desintoxicação do músculo, né? Que faz a raquetada, né? Então, as pessoas que têm essa dor, dificilmente conseguem jogar sem esse produto. Muito legal, muito legal. Tem uma ligação ao vivo? Alô, boa tarde. Alô, Pedro Mariano? Alô, caiu a ligação? Caiu a ligação. Bom, a gente tenta retomar. Quem tava tentando falar com a gente, se quiser ligar novamente. Agora, toda essa nanocerâmica, né? A gente tava falando, é roupa, entre aspas. Se a gente lavar, perde o efeito? Não perde, porque tá dentro da matriz do polímero, tá? Então, tá dentro da linha. Então, ela não se desprega, não vai sair. Então, fica ali direto. Fica ali diretamente. E você só vai perder o tecido, né? Por ele... Como se perde um tecido normal, né? Mas a cerâmica, ela jamais vai perder a propriedade dela, que é uma propriedade física. Quer dizer, você não gasta tanto dinheiro com remédio também. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Marina. Marina, de que cidade, minha linda? São José dos Campos. Pode fazer a sua pergunta. Gostaria de saber, quem tem esse corão, calcanhar, tem alguma espécie desse produto aí que a gente pode usar no calcanhar, porque é infecção? É, no caso, o escorão. Tem essa aqui, né? É, tem as meias também, né? Ah, tá. Tem meias curtas, soquete, e meias longas para jogadores, né? Mas o escorão é um processo inflamatório por um aumento da... Essa da acerbação óssea, né? Então, esse aumento ósseo promove esse processo inflamatório. Então, o uso da meia ou de uma atadura com a cerâmica vai atenuar bastante, pode atenuar bastante esse processo de inflamação. Por exemplo, em alguns casos, então, isso é um complemento de um tratamento médico. Isso, perfeito. Auxilia no tratamento médico. Ou seja, você pode fazer um tratamento médico normal, com o tempo você vai ver que você vai minimizar o uso de medicamentos, porque o próprio organismo, ele tem esses fatores anti-inflamatórios. Bom, a gente está falando de lesão, vamos falar de gordurinha, barriguinha, né, Pedro Mariano? Se eu usar uma cinta dessa daqui, se o Pedro Mariano, por exemplo, usar uma cinta dessa aqui, ele consegue perder barriga? É claro que deixando de tomar cerveja, com uma alimentação saudável, fazendo exercício, né? Opa! Opa, Pedro Mariano. Mas a gente consegue perder medida com isso daqui? Bastante. Eu fiz um trabalho com 50 mulheres, tá? Esse produto é para mulheres, tá? Das 50 mulheres, né, nós tivemos 92% de eficiência. Ou seja, em 60 dias, a média foi em torno de 5 a 6 centímetros. Foi um trabalho publicado numa revista internacional. Ou seja, nós controlamos o processo inflamatório, ou seja, quando eu vou usar esse produto, eu vou aumentar 1 a 3 graus de temperatura na superfície da pele. À medida que eu aumento essa temperatura da superfície da pele, eu aumento 13% o metabolismo. Ou seja, se você tem 60 quilos, você consome 2.500 calorias. Para você perder peso, o que você tem que fazer? Diminuir o consumo de alimentos de 2.500 calorias, cair para 2.000. Você vai perder 1 ou 2 quilos no final do mês. Ou fazer atividade física queimando 300 a 500 calorias. Você vai perder. No final do experimento, nós percebemos que mesmo passivamente dormindo em pessoa sedentária, nós queimamos calorias. Ou seja, perde a medida, mas não é varinha de condão, tá? Você tem que cooperar também. Logicamente, depois vai ter um equilíbrio que você vai ter que continuar com o exercício e o controle alimentar. Ok. Conrado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Já a gente sabe que foram 10 anos aí trabalhando incansavelmente. Os contatos do Conrado aí na tela para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, conhecer os produtos. E o programa está aberto aí para você sempre trazer essas novidades para a gente. Doutor Solange, eu que agradeço a oportunidade, né? Porque como a gente trabalha em pesquisa, pesquisa não é só papel. É claro, é prática, né? É tirar do papel e colocar como produto. É ter que ser empreendedor. E para isso, nós temos algumas dificuldades que nós estamos tentando sanear. Ok. Através desse telefone, quem quiser conhecer os produtos, pode marcar com você? Pode marcar comigo. Ok, então. Pode atender. Então tá. Bom, falando nisso, obrigada pela sua participação mais uma vez, tá? E está sempre aberto o convite aqui para o programa. A gente vai ficando por aqui e amanhã, sexta-feira, Pedro Mariano, ele vai estar aqui. O São Francisco Oriental. A gente ama quando ele está aqui. Doutor Marcos Massal do Polipete, veterinário, tirando todas as dúvidas sobre o seu amigo bicho. As férias estão chegando. Como é que será que você pode viajar com o seu bichinho de estimação com total segurança? Fiquem com Deus, uma santa e iluminada quinta-feira e a gente se vê. Tchau, tchau. Tudo nisso.